O musical que emocionou mais de 50 mil pessoas em todo o país volta ao Rio em curtíssima temporada. Ministério da Cultura e Bradesco apresentam Sambra, 100 anos de samba, com Diogo Nogueira e grande elenco. Venha cantar e sambar com a história do gênero mais popular do Brasil. Estreia dia 11 de agosto na Cidade das Artes. Garanta já seu ingresso no site ingressorapido.com ou na bilheteria. Leis de incentivo à cultura, produção, aventura, entretenimento e musiqueria. Realização, Ministério da Cultura e Governo Federal. Ganhamos do samba!